E aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Coelha. Eu tô aqui pra fazer mais um vídeo, e dessa vez um vídeo de Descins. E eu tô aqui, galera, pra gente... pra gente fazer o aniversário. Não perdoe a gente fazer o aniversário, não, porque eu não tenho certeza, mas eu acho que não dá pra gente comemorar o aniversário quando é bebê. E também a gente precisa procurar um mozão, né, velho? Porque a minha meta era, nesse episódio, tá grávida demais. Nossa, gente, tá triste achar boy, viu? Tá triste. Vamos aqui envelhecer. Vamos envelhecer, depois, logo em sequência, vamos envelhecer ela também, porque elas são gêmeas, então elas têm que envelhecer no mesmo... Mesmo... Tchubi, né? Sofia cresceu, bebê! Dias inteiros brincando com o brinquedo, explorando o mundo e aprendendo a se comunicar com palavras, em vez de lágrimas, esperam por você. Esse é o momento perfeito para começar a cativar habilidades para o futuro. Então, ela vai ser encantadora, grudenta. Tá, eu vou botar ela pra ser encantadora, não, ela pra ser curiosa e a outra pra ser grudenta. Vai ser isso mesmo, curiosa. E a outra vai ser grudenta. Meu Deus, eu tenho que trocar a roupa dela já. Já quero trocar, porque misericórdia, né? Misericórdia, meus amores. Envelhece aí. Fábio mandou um presente para a Melissa. O presente deve chegar em breve pelo correio. Ah, Fábio! Então, tudo bem, né? Com a Melissa, tudo bem, mas comigo não precisa. Eu não entendi, viu? Senhor, olha só. Eu odiei esse Fábio, velho. Por que... Por que, galera? Porque eu tava com... Nossa, não sei o que eu tinha na cabeça. Tá, enfim, galera. Vamos trocar as roupinhas das babies. Vamos começar pela Melissa, porque a Melissa tá... Tá bem estranha, né, mano? Ela tá parecendo um menininho. Ela parece um menininho. Trocar de roupa, não é? Planejar trajes. Meu Deus do céu! Mas o que que é isso? Vamos deixar ela linda, maravilhosa, porque ela vai ficar linda, maravilhosa. Maravilhosamente linda. Linda, maravilhosa. Olha que nenenzinha mais bonita. Ela puxou pro pai, né? Mas que coisa ruim. Ai, eu baixei até aqui bastante coisa. Mano, eu quero muito cabelos coloridos, velho. Olha, esse daqui ficou lindo. Talvez seja esse daqui. Ela vai ser mais ruivinha. Agora, a roupinha. Ai, eu também baixei vestidinha. Nossa, ela ficou parecendo... Meu Deus, ela ficou muito estranha. Gente, eu odiei. Odiei, eu odiei. Vamos ver. Acho que eu baixei umas camisetinhas também. Baixei uns moletons. Olha que lindo! Nossa, arrasou, menina do céu. Me dá um beijo. Ela ficou linda. Ah, mas esse daqui vai ficar mais lindo ainda. Gente, que perfezione. Que perfezione. Esse daqui é mais pra menino. Ah, ficou fofinha. Vai ser esse daqui mesmo. Ah, vai ser branquinho. Olha que linda. Olha, e esse daqui? Ela tá de meia? Acho que é, né? Não, é só batinha mesmo. Vai ser esse daqui e esse daqui. Ai, que linda. Meu Deus. Ai, meu Deus. Vai ser rosa. Olha, a conjuntiva de Adidas. Adidas, patrocina nós. Que nós aceita, tá bom? Nós aceita. Ah, velho. Deixa eu tirar esse formal aqui pra mim. Ver o que que tem, né? Vamos botar esse daqui. É que a gente primeiro precisa ver o que que ela vai usar de roupa, né? Deixa eu lembrar dos vestidos que eu já esqueci. Ai, tem macacãozinho também. Ai, que bonitinho. Ah, deixa eu ver esse. Eita, a filha é uma criancinha. Então, pra ser formal, esse daqui tá lindo. Arrasou, meu amor. Agora, pijama. O pijaminha. Ai, que coisinha mais linda. Eu vou morrer com essas coisas. Eu vou morrer com essas coisas. Ah, vai ser esse daqui. Que lindinho, gente. Agora a gente bota uma meia. Ah, não. Pera, meia aqui, né? Nossa, eu tinha essa meia. Eu tinha esquecido essa meia. Que é essa aí, gente. Bota uma rosa. Bota uma rosa. Bota tudo rosa aí, minha filha. Porque rosa é rosa. Agora a gente, nessa coisinha, a gente vai botar a meia. Ai, caraca. Ai, tem essa daqui também, gente. Ai, ficou linda. Arrasou, linda. Linda, linda. Faltou uns shorts, né? Eu devia ter baixado os shorts. Eu não baixei shorts. Shorts, shorts. Deveria ter baixado os shorts. Ah, cara. Mas e daí? Ela é criança, né? O que tem que usar fralda, velho? Vai ser de fralda mesmo. É nóis. Ai, que linda. Meu Deus. Arrasou, meu amor. Melissa, você tá linda. Melissa. Melissa, me dá um beijo, Melissa. Ai, gente. Ficou assim a marra bonita. Meu Deus. Eu tô pirando com essas gêmeas. Mas como elas são gêmeas, elas tinham que ser gêmeas até na aparência, né? Sim. Sim. Então, pera. Não tem como eu botar ela e deixar ela diferente. Tem que ser gêmea. Então tem que ser esse cabelinho mesmo, dessa cor mesmo. Elas têm que ser gêmeas, gente. Gêmeas são gêmeas. Gêmeas são gêmeas. Ou ela poderia só mudar o estilo do cabelo, porém a cor ficar na cor... É, né, gente? Só pra mim saber diferenciar. Ai, tem a chupeta. Eu tinha esquecido a chupeta. Ah, mas ela vai ficar sem chupeta porque eu tô com preguiça. Não quero. Tá, como elas são gêmeas, eu vou botar a mesma roupinha, que no caso foi essa, né? Ok. Agora, pra dormir, eu vi que esse moletomzinho aqui até que é bonitinho. Ah, mas ele não tem rosa. Bom, pra mim tem que ser tudo rosa, meu amor. Cara, agora é o seguinte, galera. Agora a gente tem que focar em gravar novamente, porque falta... Mano, falta muito filho ainda. 98. Filhos! Mano, e vocês estavam comentando já desafio. Caso eu perca esse desafio aqui, mano, eu não vou perder, gente. Eu não vou perder. Eu acho... Ok, vamos lá. Helena Garcia, meu amor, vai ser... Olha, já... Vai ser esse daqui mesmo. Vai ser esse daqui mesmo. Olha, ele parece um cara legal. Ele parece um cara legal, né? Caraca, até a minha chegar ali, o cara já foi embora, já vazou. Ah, tá. Ela já tá aqui. Desculpa, eu que sou nerda mesmo. Romântica. Perguntar se é solteiro. Ah, filha, vai mijar depois. Vai mijar depois. Se na sua gravidez você ficava vermelha ali, descobriu que dó é solteiro. Aí, Dom Juan. Aí, Dom Juan. Vamos que vamos, vamos. Aqui mesmo, olha. Aqui mesmo. Confessar a atração. Já vamos aplicar o bote. Ai, ele topou, é? Uau! Ele... Vaquerar. Ai, mano, essa menina é morta. Jesus, tudo bem que não é menina que chega e menino. Mas, gente, aqui vamos fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Meus queridos. Não tem o que fazer. Eita, sentou do meu ladinho, ó. Ih, aí sim, hein. Caraca. Aí eu vi o interesse. Aí eu vi o interesse. Ai, como assim? Coraçãozinho menos. Ô, meu amor. Ô, meu amor. Não, cara. Eu quero enganar essa kinga, velho. Não tá dando. Olha o outro. O outro. Todo mundo gosta do meu computador, né? Os caras vêm aqui só pra... O meu computador, cara. Oba, oba, com... Ah, Fábio. Sai daqui, Fábio. Você já terminou comigo? Beijei a mão dele. Olha que game. Hum, já tem coraçãozinhos ali, hein? Já tem coisa romântica ali. Oferecer rosa. Vamos abraçar romanticamente? Ah, abraçar romanticamente. Vai, bora. Olha, ele é romântico. Ah, primeiro beijo. Vamos, vamos que vamos. Pricobote, pricobote, pric... Ah, Fia. Por que você veio atrapalhar o momento aqui, meu amor? Vamos lá depois. Depois a gente conversa. Depois. Depois, meu anjo. Ah, poxa. Primeiro beijo, por favor. Não, depois você dá comida pra ela. Deixa... Ah, e o Fábio tá aqui. O que tu tá fazendo aqui, miséria? Tu não terminou comigo, não? Ah, só me dá aqui e vai. Quingo. Maldosa. Terminou comigo. Você para, Arce. Vaza daqui, Fih. Você terminou comigo. Ele terminou comigo e tá achando que é assim que pode viver na minha casa. Tudo de boa. É, querido. Você que terminou comigo. Vamos. Ó, porta da frente ali. Vai. Beijo. Beijo. Sério que ela vai ficar triste? Ela vai ficar brincalhona, velho. Cagou. Cagou, velho. Tá bem aí. Cadê o menino agora? Cadê o outro menino? Eita, pega. Cadê o outro menino? Foi embora? Alô, Brasil? O Dan, Dom João, Dom é Dom o nome dele, né? Lembrei. Uau. Lembrei, galera. Lembrei. A nossa próxima vítima. Que vergonha. A nossa próxima vítima está feita. Já tá na palminha da mão aqui. Arthur Dantas. Eita, tudo bem, tudo bem. Pode vir, pode vir também. Pode vir também. Pode vir todo mundo. Vem também. Pode vir. Pode vir. O que você vai dormir? Fih, o que você tá fazendo na minha casa ainda? Não, peraí. O que você tá fazendo na minha casa ainda? Parsa, parça. Parsa, parça. Ai, meu Deus. Tem que dar banho nela, gente. Dar bebida. Vamos lá. Nossa, olha. Mas tá vindo cheio dos... Cheio dos contatinhos vindo pra nossa casa, mano. Você é louco, hein? Aí sim, hein? Aí sim. O que ele é? Jovem adulto. Olha, próxima vítima. Próxima da próxima, na verdade, né? Porque a gente já tem a próxima. Então tem que ser a próxima da próxima. Tá, ele é meio estranho. Cadê o outro, velho? Eu quero achar o outro, velho. Porque o outro já tava na palma da mão, velho. A gente já tava tendo o primeiro beijo. Se não fosse minha filha atrapalhar. Cara, com duas já não tá dando certo. Imagina com cem. Socorro, velho. Socorro, 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 socorro. O que se já? Desculpe. Arthur Dantas, ele é adulto, velho. Eu achei que era aquele menino que era adolescente. Hum, errei. Eita, ela peitou, mano. Ai, criança. Ó, puxou pra mim mesmo, hein? Puxou pra mim. Ó, não nega que é minha filha, hein? Cadê a nossa vítima, velho? Eu nem vi o que ele falou. O que ele falou? Dom Lotário. Liga pra ele. Dom está dormindo. Poxa, Dom. Aí você foi um batalhão, né? Mas, enfim, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu vou vender com você, porque é muito importante pra mim. E é isso. Um beijão pra todo mundo. E eu fui. Tchau. 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 Amém.